Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você E ainda diz, foi sem querer, mas já machucou Eu sei que dói, dói porque você se esforça a dor Perde até o som, organizando e no final não agra a dor Eu sei que dói, dói porque tem gente que não pensa Me nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar Fala mal e diz o que não viu, quando soube seu coração fio Mas há um Deus no céu, que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você Ele viu no caminho, estou querendo parar Quando te soporte, mas na verdade pra buscar somente neste mês Eu não sei o que é direito de ver